Uma banca com informações e material sobre câncer bucal está até esta sexta-feira, dia 29, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, na Praça Emancipação, em frente à Prefeitura, no centro da cidade. As atividades fazem parte do Maio Vermelho, dedicado à prevenção à doença e promovido o Comitê das Entidades de Classe da Odontologia, apoiado pela Secretaria Municipal da Saúde, pelo Conselho Regional de Odontologia, pelas Faculdades de Odontologia e pela Sessão Estadual de Saúde Bucal. O mês foi escolhido para a realização de ações de combate ao câncer bucal no chamado Maio Vermelho. Este mês é símbolo da luta contra a doença, baseado na Lei Estadual 12.535, de 2006, que instituiu o dia 31 de maio como Dia Estadual da Luta contra o Câncer Bucal. Neste ano, a equipe de saúde bucal da Unidade de Coordenação Odontológica da Secretaria tem profissionais da odontologia realizando atividades de orientação à população, distribuição de material informativo sobre a doença e fazendo também o encaminhamento dos casos suspeitos para avaliação com especialistas. Eles estão na banca na Praça Emancipação até sexta-feira, dia 29, no horário das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. O objetivo da campanha, que se realiza anualmente, é reduzir a incidência do câncer bucal para diminuir os índices de mortalidade e para minimizar as sequelas da doença. A saúde bucal da Secretaria busca o diagnóstico mais precoce possível. A doença diagnosticada em estágio inicial possibilita tratamentos menos agressivos e menos mutiladores e aumenta a sobrevida dos pacientes.